O que que você foi fazer comigo? Envolvar o mel depois tirou Tento te esquecer mas não consigo Penso o dia inteiro nesse amor Na hora que eu acordo eu te desci Na hora do amor só penso em ti A noite sinto falta do teu beijo Mas quando chega a hora de ouvir Saudade vem Deita no meu lado em seu lugar E diz pra mim Mesmo que eu não queira eu vou te amar Já tentei ficar com outra pessoa Mas não tem, sei lá É que eu comparo cada beijo Com beijos que ele me deu Não dá pra acender outro desejo Pois seu coração ainda é meu Saudade vem Deita no meu lado em seu lugar E diz pra mim Mesmo que eu não queira eu vou te amar Ok é esse é o Heraldo Heraldo muito obrigado aí viu Valeu tamo junto Valdir também Valdir Júnior Valeu meu Zé Carlos Ele abraça aí O Valdir Júnior também Valeu meu amigo Bebeto Muito obrigado Muito obrigado meu amigo Bebeto Obrigado a todos que estão na sintonia Aqui do programa Terreiro da Fazenda Mais um programa maravilhoso Obrigado um Bebeto Obrigado a todos os ouvintes Até a próxima Alô Zé Carlos Valeu Zé Carlos Muito obrigado Meu amigo Ditinho Detinho Só quero falar Ditinho né Meu amigo Detinho Muito obrigado A todos Alô Jonathan Cadê o safadinho do Arrocha Tá aqui? Valeu Jonathan Ele tá aqui atrás Beleza Valeu Bebeto Valeu Valeu Valdir Ó Muito obrigado aí viu Valeu Olha É Nota de falecimento Convite Mãe Maria do Carmo Conhecido por Carminha Irmãos Wesley Pedro Henrique Morgana E Daniela E demais familiares E amigos